O que eu já chorei por mim Eu sempre ligo Oh, sempre, sempre Como está em mim Eu juro Amor Tudo sempre Oh, sempre Oh, sempre O que eu já chorei por mim Oh, sempre, sempre 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 O que eu já chorei por mim É sempre, sempre vou Gostar de mim Eu sempre vou Eu sempre vou Gostar de mim É sempre, sempre vou Gostar de mim Amém.